O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de um grupo de trabalho com plataformas digitais para a elaboração de propostas a serem enviadas ao Congresso Nacional, onde se discute um projeto de lei para regulamentar o controle da desinformação na internet. A iniciativa parlamentar é conhecida entre os congressistas como o PL das fake news. Nesta quarta-feira, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu na sede do tribunal em Brasília com representantes das plataformas digitais TikTok, Twitter, Meta, Telegram, YouTube, Google e Quai. Até hoje tem a declaração de um de vocês que a culpa não foi das redes, tudo, obviamente a culpa não foi das redes, senão as redes estariam lá na Colmeia e na Papuda também. Mas as redes foram instrumentalizadas. Então, essa instrumentalização, com a experiência que nós tivemos, nós todos, cada um sob a sua ótica, tivemos nas eleições até o dia 8, acho que a gente pode aproveitar para construir alguma coisa para tentar evitar isso. De acordo com o TSE, a sugestão para a criação do grupo de trabalho conjunto partiu de Moraes, que defendeu a autorregulação e a participação das plataformas na elaboração de qualquer proposta legislativa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se não for algo construído juntos, e principalmente com mais uma autorregulação, a chance de ser eficiente é muito pequena, porque vocês têm o que mostrar para a gente os melhores caminhos. Durante o encontro, o grupo de plataformas aproveitou para informar o ministro sobre as ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet, as ações de controle das plataformas e reafirmar o compromisso na construção de iniciativas em conjunto com a justiça eleitoral.